Boa tarde a todos que estão conectados conosco ou se aproximando de nós através de algum meio via internet, através das regionais, dos nossos pontos de contato vinculados às regionais de saúde, a CESA. Sejam bem-vindos a essa nossa discussão de caso. Eu quero rapidamente dizer que essa é uma atividade que a Universidade Estadual de Londrina oferece a todo o sistema de saúde do Estado, através do nosso núcleo de telemedicina e telesaúde, e em parceria com o núcleo, o Grupo de Estudos sobre Envelhecimento da UEL, que possui um projeto que tem exatamente o objetivo de aprimorarmos a discussão sobre a assistência à saúde do idoso em todo o Estado, em todos os lugares onde temos aí pessoas com mais de 60 anos. Para quem está conectando conosco pela primeira vez, eu preciso esclarecer que hoje o que teremos aqui com vocês, espero que vocês possam participar conosco através do bate-papo, através de algumas perguntas, é uma discussão de caso, de um caso que vem exatamente de um serviço da atenção primária, que trouxe para nós como um desafio, um caso com uma certa, eu diria assim, complexidade, e que vamos conhecer juntos, vamos ouvir a história desse idoso, a sua história de saúde, de um pouco da sua história de vida, vinculada ao seu estado de saúde, e a partir desta apresentação do caso, que nós vamos ter aqui conosco hoje a Emily, ela é residente fisioterapeuta, né Emily, residente do programa de saúde da família, e ela vai apresentar o caso para nós, e na sequência nós estaremos abrindo o debate sobre os aspectos clínicos e os aspectos gerais da qualidade de vida desse idoso, tá? Então eu gostaria de pedir àqueles que estão conectados conosco, se tiverem alguma dificuldade em nos ouvir ou em visualizar o que estamos aí apresentando na tela para vocês, vocês podem fazer comentários ali pelo bate-papo, que o nosso técnico vai tentar ajudar a resolver os problemas relacionados à nossa transmissão, tá? Sejam bem-vindos à nossa discussão de caso, eu já quero informar também que nós vamos procurar fazer sempre a divulgação disso, mas a previsão é que busquemos ter em torno de, no mínimo, uma discussão de caso assim, online, disponível para vocês todos os meses, para que possamos junto aprimorar o cuidado que prestamos aos nossos idosos, tá? Então para que a gente não perca tempo aí da nossa conexão na rede RUT, eu quero colocar aí junto a vocês todos das regionais, eu quero já passar o microfone, falar para a Emily, boa sorte, fale tranquila conosco, né? Conte para nós o que você sabe sobre esse idoso que vamos conhecer hoje melhor, tá? E logo na sequência da sua apresentação, a gente já vai batendo um bate-papo, para a gente tirar dúvidas sobre o caso e já tentar pensar em intervenções possíveis que possam ajudar vocês lá com esse idoso que vamos conhecer hoje, tá bem? Seja bem-vinda aqui, agora o microfone é todo seu, tá bem, Emily? Obrigada, boa tarde a todos. Então eu vou falar um pouquinho do caso desse idoso, saiu um pouquinho desconfigurado, porque conforme vai salvando, ele vai mudando a configuração, mas vamos lá. Então um pouquinho do histórico social e familiar desse idoso, ele tem 81 anos, ele é aposentado, é solteiro, nunca foi casado e ele não tem nenhum filho, ele mora sozinho, em uma das nossas visitas ele fala que ele gosta de morar sozinho e ele se sente bem assim. Ele não tem família em Londrina, depois de uma investigação que a gente fez, a gente descobriu que a família dele toda reside em São Paulo, ele frequenta diariamente cultos em uma igreja no centro de Londrina, é o que ele gosta de fazer, gosta de cuidar do jardim dele, ele tem uma independência, assim, bem legal. Segundo os relatos do vizinho, porque esse paciente, ele é de poucas palavras, ele não é um senhor que gosta de conversar muito. Então, segundo alguns relatos que a gente pegou dos vizinhos, ele era morador de rua por muitos anos, depois que veio embora de São Paulo, aqui para Londrina, e ele só saiu dessa situação de rua depois que ele conseguiu essa casa lá no Vistabela, né. Então, depois que a gente olhou todo o prontuário dele, o prontuário dele é um pouco fragmentado, porque veio vindo de outras unidades, né, ele tem um diagnóstico de hipertensão, de insuficiência cardíaca, de anemia falciforme, artrose nos joelhos. Nós temos relatos, então, o primeiro relato do dia 12 de abril de 2012, na verdade, é até uma guia referenciada de uma consulta com um cardiologista, que ele queixa de espinéia aos esforços e de muita edema em membros inferiores. Depois, a gente tem um ecocardiograma, que também veio junto com esse prontuário, que tem esse diagnóstico de hipocinesia da parede inferior, prolapso de válvula mitral, insuficiência mitral de grau discreto, hipertensão pulmonar, insuficiência tricúspide de grau moderado, e diante desse ecocardiograma, a terapêutica que foi prescrita para ele foi furosemida de 25 miligramas, dois comprimidos por dia. Depois disso, em 2012, existe um relato de que ele realizou um acompanhamento com o hematologista devido a esse quadro de anemia falciforme. É a única coisa que a gente tem de relato lá. Eles não têm mais nada de como foi o tratamento, quanto tempo. Depois, em 2013, vai ser o próximo relato, que, na verdade, é uma guia referenciada também, do ortopedista, com esse diagnóstico de artrose de joelho, onde o ortopedista encaminha ele para alta complexidade, com indicação de prótese. Ele não colocou essa prótese, e a gente não sabe o que aconteceu com esse encaminhamento, se ele ainda está aguardando, se ele perdeu essa consulta quando saiu a guia para colocar a prótese. Depois, tem essa internação por 19 dias no Hospital do Zona Norte, isso já em 2016. Então, os relatos de 2013, eles já vão para 2016. É uma internação por 19 dias no Hospital do Zona Norte, devido a alguns problemas gastrointestinais. É a única coisa que descreve para nós no prontuário. Já em 22 de fevereiro de 2018, que daí já é na nossa unidade, ele tem esse exame renal, onde ele apresenta essa alteração ecotestural, paroquimetosa, em ambos os rins. Depois, em setembro de 2018, tem um retorno com o nefrologista, mas só descreve isso e a gente não tem uma contrarreferência de como foi esse retorno com o nefro. Aqui é onde começa a nossa história de possível institucionalização. Então, no dia 24 de outubro de 2018, ele compareceu na UBS com queixa de dor nos joelhos após uma queda de própria altura, há mais ou menos uma semana. Ele estava, nessa época, ele estava em uso do hidroclorotiazida, 25mg ao dia, losartana de 50mg, duas vezes ao dia, anlodipino de 5mg, uma vez ao dia, o sulfato ferroso, dois comprimidos por dia e cito-neurin, 5.000 unidades. Nesse dia, com essa queixa, foi prescrito um diclofenaco intramuscular de pirona e compressa de gelo, por 20 minutos, a compressa de gelo, três vezes ao dia. O diclofenaco, a gente conversou com a médica que prescreveu para entender o porquê dessa prescrição do diclofenaco intramuscular. Como era uma crise aguda, ele tinha acabado de sofrer a queda e ele estava com muita dor, o que a gente tinha no momento para conseguir ajudar ele, era isso. Então, a médica prescreveu só essa injeção e depois deixou para ele o dipirona, que seria o analgésico para casos crônicos. E essa compressa de gelo, de 20 minutos, por conta do edema. Depois, ele retorna ao Bessi em fevereiro, falando sozinho, com bastante dificuldade para andar, mas ele chega andando sem apoio nenhum e queixando de dor, novamente de dor nesse joelho, e ele relata para nós uma nova queda. Uma queda, dessa vez, ele caiu tentando se levantar da cama. No exame físico, isso, uma consulta com a médica também, a médica identificou um edema articular, calor local, criptação, mas ele tinha uma boa movimentação. Então, ela prescreveu a dipirona, o decadron de 10 miligramas e um soro fisiológico, provavelmente porque ele estava desidratado. Foi acionada, nesse dia, a médica conversou com a equipe e eles acharam que seria viável acionar a Secretaria do Idoso e realizar essa notificação. Então, foi realizada a notificação de violência autopessoal, autoprovocada, em fevereiro de 2019. Infelizmente, a enfermeira que fez essa notificação e que poderia até trazer mais esclarecimentos para nós sobre a data dessa notificação, ela ainda não conseguiu chegar. Mas foi agendada uma visita domiciliar depois para fevereiro. Depois, em março, não é 2018, está errada a data, desculpa, gente. Em março desse ano, 2019, foi onde eu e uma CS fomos visitar e eu fui visitar ele, não é nem por conta do joelho, era para fazer uma aplicação de VCF 20 e conhecer o idoso, que eu ainda não conhecia ele, e a CS falou, eu lembro, acho legal você ir lá na casa desse idoso. E nós fomos. Chegou lá, ele nos recebeu no portão, com a marcha claudicante, com instabilidade articular, então, conforme ele ia andando, o joelho dele ia balançando, mas sem apoio nenhum, sem apoiar nas paredes, nada. Ele apresentava uma ADM limitada dos membros inferiores, a mobilidade articular do joelho também bem diminuída, bastante edema, com deformidade, a palpação mesmo, a gente sente a deformidade nos joelhos dele. O joelho, o joelho do lado esquerdo, ele é varo, e o lado direito, ele é valgo, então, ele não tem as duas pernas simétricas, né? E ele queixava, para mim, de muita dor na coluna, no quadril, e que radiava para as pernas. E essa dor no joelho. E sempre a gente conversando, ele voltava nessa mesma queixa. Então, a gente aplicou o IVCF 20. Pelo IVCF, ele deu em risco de fragilidade, a pontuação final dele foi 7. Nós solicitamos um raio-x do joelho, do quadril e da lombar, e eu combinei com ele que nós retornaríamos após esse exame, porque até então eu não tinha esse diagnóstico da artrose e tudo mais. No retorno, no mês seguinte, dia 10 de abril, a gente voltou na visita domiciliar. Ele evoluiu com melhora, porque na primeira visita, eu já orientei ele a fazer alguns exercícios, mobilização e tal. E daí, quando a gente voltou, ele já estava com melhora da dor, mas ele ainda mantinha essa rigidez articular, e ele queixava bastante dessa rigidez. Mas ele disse que mesmo com esse problema, com essa dor, ele estava se sentindo bem, que ele estava conseguindo fazer todas as atividades dele normal, sozinho, sem ajuda. Ele conseguiu ir fazer o raio-x sozinho, era um local que também tinha um pouco de dificuldade, a gente até achou que ele não encontraria, mas ele conseguiu sem problema nenhum. Nesse raio-x, então, ele apresentava um processo de artrose bem avançada. Nos dois joelhos, inclusive, e na quinta vértebra lombar, a gente viu que tinha uma fissura, que depois a gente analisando com a médica, a médica até sugeriu que, de repente, fosse uma fratura patológica. E na fossa helíaca, do lado esquerdo, também tinha essa mesma fratura. Diante disso, nós o encaminhamos para a fisioterapia motora. Essa fisioterapia já está autorizada, mas está aguardando em fila para agendamento. Ele foi classificado como risco 2, então, risco intermediário. Solicitei uma bengala para ele de quatro pontas, pela Opemol também já foi autorizado, classificado com risco intermediário, mas a gente está aguardando o agendamento dessa consulta. Nós realizamos, então, algumas orientações de exercício de mobilização ativa, alguns alongamentos, algumas orientações posturais, alguns cuidados para prevenção de queda, porque a gente viu que onde ele caiu tinha um tapete na beirada da cama, então, orientamos ele a tirar aquele tapete, a organizar os móveis em uma disposição que ficaria mais fácil para ele andar sem esbarrar. Aderente, isso. Só que estava no lugar errado, esse tapete estava na porta, ele tinha que estar lá debaixo do chuveiro, e a gente mudou também, fez essas orientações, e ficamos de retornar. Mas aí, depois, a gente teve uma conversa em reunião de equipe, né? Foi feita uma visita para ele, esse aqui é alguns dos exames laboratoriais, não sei se vocês acham interessante a gente passar um por um. Então, a glicose dele, 82 miligramas, potássio, 4,3, ferro cérico, 57, triglicerídeos, 99, ureia, 64. Todos esses exames foram de julho de 2018, foi um dos mais recentes que a gente encontrou. Então, o hormônio do TSH, 3,85, ferritina sérica, 109, colesterol total, 126, o HDL, 50, ácido úrico, 5,5, creatinina, 1,67, e o cálcio dele deu 9,2. Nessa mesma data também, o hemograma, né? As hemácias, 4,17, hemoglobina, hemoglobina, 11,5, o hematócrito, 34,6, VCM, 83, HCM, 27, esse exame aqui que eu não conheço ele, mas ele deu 33,2, CHCM, leucócitos, 7,250, neutrófilos, 40,5, linfócitos, 34,3, os monócitos, 11,4, eusinófilos, 13,4, basófilos, 0,4, e as plaquetas, 241 mil. Então, aqui, como eu estava dizendo, nós tivemos uma reunião de equipe, onde foi informado que o caso já havia sido notificado, a Secretaria do Idoso, essa notificação foi feita em 13 de fevereiro, foi feita uma primeira visita pelo CREAS 4, e esse idoso, ele se recusou a permanecer em uma casa de repouso. segundo a nossa assistente social, que também está acompanhando o caso, infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, mas na próxima semana eles vão fazer uma nova visita para esse idoso, para ofertar um centro-dia também. Mas, na última visita que nós fizemos para ele, foi eu e a CES, e ele nos falou que ele não sente necessidade de ir para nenhum caso de repouso, ou centro-dia que seja, porque ele gosta muito de ficar na casa dele, sozinho, que ele gosta de ouvir o rádio dele, ir para a igreja nos horários do culto dele, cuidar do jardim dele, e é assim que ele se sente bem. Mas aí, devido a essas quedas frequentes, a essa artrose avançada, e tudo mais, a gente fica meio que, sem saber o que mais a gente poderia fazer para esse idoso, além disso, né? Então, era isso que a gente tinha do caso. Super obrigado, Emile, foi muito boa a sua apresentação, né? Eu percebi ali pelo nosso bate-papo, que houve algumas pessoas que tiveram, em alguns momentos, uma dificuldade de ouvir o nosso som, se vocês precisarem, em algum momento, nós podemos retornar os slides para vocês, para que vocês possam entender do que estamos falando, tá? Caso não tenham ouvido, mas agora, é importante que vocês confirmem aí, pelo bate-papo para a gente, se vocês estão nos ouvindo, tá? Porque agora nós vamos abrir aqui, uma conversa, né? A Emile já fez toda uma apresentação muito completa, muito esclarecedora para nós, eu vi durante a apresentação da Emile, que chegou aqui atrás de mim, estão sentadas aqui atrás de nós, alguns outros membros da equipe lá da UBS, né? Sejam bem-vindos, tá? Em qualquer momento, se a gente perguntar alguma coisa, vocês quiserem falar, os microfones alcançam, o meu é totalmente sem fio, é possível que vocês complementem e nos ajudem a ajudá-los também no cuidado com esse idoso, tá? Eu queria só, assim, entender algumas coisas, assim. A anemia falciforme, em verdade, existe um diagnóstico feito, mas que eu percebi pela história aqui do acompanhamento da UBS, desde que está com vocês, isso não foi novamente confirmado por um hematologista. Ele refere, houve uma questão assim, vocês o interpretam como uma pessoa que tem anemia falciforme, é isso. Foi feito algum exame de confirmação desse diagnóstico? Só para a gente também esclarecer sobre isso. Ele, na verdade, depois que ele veio para nós, passou para a nossa unidade, veio para morar no território, a gente não teve mais exames, não tinha mais... Ele nunca teve nenhuma queixa também com relação a isso, mas aí vendo os prontuários lá de trás, a gente percebe que aparece esse diagnóstico, mas não. Mas, pelo que a gente viu nos hemogramas recentes, isso não apareceu como um destaque, a questão da alteração de formato, não apareceu, os hemogramas parecem que hoje não levam para o mesmo caminho, é isso mesmo? Isso, isso mesmo. Tá. Além disso, que eu acho que é um ponto importante da gente esclarecer, né, assim, ele teve um momento lá de uma descompensação cardíaca, eu acho que depois o Cabreira podia falar um pouquinho disso, mas tudo pelo que vocês falaram foi uma descompensação, teve lá um diagnóstico de insuficiência de algumas válvulas, mas que hoje não é o que afeta exatamente a qualidade de vida dele, né. O que mais preocupa a equipe, o que mais talvez tem preocupado mesmo a equipe, é a questão da mobilidade dele. A dor, a artrose, as duas quedas recentes, né, pelo que... Porque não tem nenhuma família também, né, não tem ninguém. Bom, então assim, ó, eu queria, só pra resumir, se algumas das pessoas não estavam nos ouvindo, então só pra lembrar, logo no início do caso, a Emily nos disse que esse é um idoso que aparentemente, por opção ou não, mas é a vida dele, né, ele não se casou, ele não tem família próxima, já foi por um tempo que a gente não sabe dizer quanto morador de rua, mas hoje ele, apesar da dor, apesar da queda, da artrose, ele se refere como alguém que gosta da sua autonomia, né. E aí, assim, eu acho que é importante a gente pensar nessas coisas, eu acho que... Eu vou passar um pouco o microfone pro Cabreira falar um pouquinho das questões das patologias principais, dos medicamentos, e aí depois eu quero que a gente volte um pouquinho nessa discussão sobre essa questão do... Porque como é que a gente trata isso, né, porque aparentemente, apesar de toda a preocupação da equipe, todo o cuidado da equipe, ele vai à igreja, ele se desloca, ele se refere totalmente capaz do seu autocuidado, e aparentemente faz o seu autocuidado dentro do limite que lhe permite uma qualidade de vida que lhe dá tranquilidade, né. Então, assim, eu vou passar o microfone pro Cabreira pra ele falar um pouquinho sobre as patologias, e depois eu queria que a gente tentasse prolongar um pouquinho essa reflexão sobre como que nós vamos lidar com essa qualidade de vida, com as patologias que ele tem, e esse, pra mim, um aparente desejo de autonomia dele diante das sugestões da equipe, tá. Então, Cabreira, você quer colocar? Olha, inicialmente queria falar da alegria da gente estar aqui, né, na UEL, né, e com o Estado todo, né. Eu acho que nós todos, paranaenses, temos que ter essa visão mesmo, sabe, de unidade, de usar os recursos que o Estado tem em prol da população, né. Então, eu acho que essa rede paranaense de pessoas preocupadas com atenção ao idoso, ela deve continuar, né, e nós devemos até ter a inclusão de outras universidades, de outros serviços, né, e eventualmente discussão em casos em outros lugares também. Então, eu acho isso uma coisa extremamente interessante. Mas vamos voltar para o caso. Eu queria chamar atenção para algumas coisas que eu acho que vale a pena. Primeiro, vocês viram como o envelhecimento para esse indivíduo foi um envelhecimento salvador, né. Eu vou dizer por quê. Se nós voltássemos o filme desse indivíduo de 82 anos, morador de rua em São Paulo, que migrou para o Paraná, tá certo? E hoje, de um jeito ou de outro, consegue viver bem com decisões, com autonomia e com uma certa independência, graças ao processo de envelhecimento que deu para ele, além da vulnerabilidade, evidentemente, de alguns órgãos, mas deu uma resiliência muito grande a ponto dele estar vivendo sobre isso, né. Então, a gente sempre coloca o envelhecimento corpo culpado e a gente tem que reconhecer que, nesse caso aqui, nós tivemos um prognóstico muito melhor do que imaginávamos se a gente pensasse 30 anos atrás. A outra coisa que me chama atenção é que esse indivíduo, desde 2012, ele apareceu no radar do sistema público e ele ficou sem atenção primária até 2018. porque o que ele fez de 2012 a 2018 não é atenção primária, né, quer dizer, então ele foi, se nós tivéssemos proposto uma atenção primária eficiente para esse indivíduo, talvez a gente tivesse mudado a história dele. Você veja que é um indivíduo que tinha 74 anos e tinha uma insuência cardíaca com fibrilação atrial, já tinha um coração muito ruim, continuou ruim esse coração, só que depois ele continuou ruim, mas equilibrado com uma boa medicação. Então, se esse indivíduo tivesse uma proposta de atenção primária desde o começo, nós estaríamos falando de um outro indivíduo aos 81 anos. Você veja como é importante cada um de nós aqui que representamos a atenção primária, como isso é importante, gente. Aí, depois de um ano, em 2013, ele vem com uma queixa de joelho e o serviço público coloca para ele como solução, olha só que solução mais longínqua e não é verdadeira, uma fila para esperar uma prótese. Quer dizer, foi isso que nós oferecemos de solução para esse indivíduo. Hoje, nós temos até uma aluna nossa de doutorado que está analisando esses indivíduos na fila da ortopedia, esperando uma cirurgia, e a gente vê que esses indivíduos, eles não fazem aquele tratamento não farmacológico. Então, de novo, nós oferecemos para ele, não oferecemos o que a atenção permissão é a urgência de gastrointestinal e depois, em 2018, com insuficiência cardíaca. Vocês vejam, gente, que só no momento que ele entrou numa população, entrou numa região que se sentiu pertencendo a um grupo em que a UBS foi acolhê-lo, que neste momento se propõe uma atenção primária. Então, você vê que isto que você colocou para a gente, que vocês fizeram a partir deste ano, do final do ano passado para agora, fez uma diferença muito grande para a vida dele. Me chama a atenção isso. O que ele precisava de orientação em relação a quedas, de orientação em relação a exercício, né? Então, isso é uma coisa interessante. Você veja como a gente poderia ter reconstruído a história dele de uma maneira diferente. Só quero chamar a atenção que é um indivíduo que está hoje com 81 anos com dois órgãos bastante comprometidos. O coração, ele tem uma insuficiência cardíaca com o coração dilatado, tá certo? E tem insuficiência renal, gente, tá certo? Ele tem um clínice muito baixo. E você veja que, por exemplo, o anti-inflamatório é um remédio que você bem colocou. A médica teve que colocar para aquele evento agudo, mas não era uma solução. A solução foi bem dita por você. A solução é tratar a analgesia muitas vezes sem os anti-inflamatórios, porque certamente ele ia ter uma complicação, tá certo? A questão da anemia, não me parece que esse diagnóstico de falciforme esteja correto, porque nós temos um padrão falciforme, quando ela é mais intensa, que o indivíduo tem uma evolução muito pior, sabe? Ele evolui com baço alterado, ele evolui com complicações. Se for uma falciforme, é uma falciforme muito discreta, mas com 1,67 de creatinina, com 11,5 de hemoglobina, eu acho que esta anemia é pela insuficiência renal. E também acho desnecessário a utilização de ferro e vitamina B12, porque ele tem uma ferritina normal, tá certo? Então, você veja que é uma anemia que lembra muito uma anemia da insuficiência renal e que a gente tem que entender dessa maneira. Agora, como este paciente se beneficia de uma prescrição adequada como está, tá certo? E de uma prescrição de medidas não farmacológicas, né? Quer dizer, você veja a diferença que a atenção primária saúde fez na vida dele. E aí, entra uma outra questão, que é uma outra questão, é assim, até que ponto ele pode, ele tem condição de viver bem. Eu acho que vale a pena aí, eu acho que é uma discussão grande, mas é, primeiro, é um indivíduo que foi morador de rua e para um indivíduo que foi morador de rua a casa tem um valor muito maior, tem um símbolo muito maior, né? É um símbolo muito maior do que tem para outros indivíduos. Segundo, é um indivíduo que ele mantém dificuldade motora, limites no seu coração, limites na insuência renal, mas ele mantém uma coisa importante que vale ouro na geriatria e na gerontologia, autonomia, né? Ele é um indivíduo que tem autonomia. Se ele não tem uma total independência, nós podemos, na equipe, ajudá-lo a buscar equilíbrio nessa dependência parcial, né? Que é uma outra questão importante. Então, eu acho que este é um exercício muito grande, um caso muito bonito para mostrar o nosso poder e, ao mesmo tempo, mostra também a nossa limitação. Ao mesmo tempo, mostra a nossa limitação. De um lado, mostrou um poder que, quando ele chegou à tensão primária, ele mudou, ele mudou, ele reescreveu a história dele, mas uma limitação da gente mostrar caminhos, mas o indivíduo que mantém a autonomia, ele vai, ele vai, ele tem condição de fazer essa opção. Tá certo? Então, eu acho que é uma reflexão muito boa para que a gente faça no estado todo e é muito importante que a gente ouça todo mundo, né? Então, vamos passar aí para novos comentários. Eu queria conversar um pouco com essa questão porque, assim, eu vejo que essa questão da mobilidade, né? Das artroses, as dores osteomusculares são realmente um, eu diria assim, um impasse no processo de envelhecimento, né? Porque isso, às vezes, realmente traz um sofrimento, traz preocupações, ele teve quedas, Pode ser por isso, né? É difícil a gente precisar exatamente, pode ser pela instabilidade que você falou que ele tem, mas o que me chama atenção é que, assim, é que eu fico sempre imaginando, né? Quando vocês falam, olha, ele veio andando até nós, andava, a gente sentia que a perna parecia que não tinha uma estabilidade tão grande, ele tem uma deformidade, né? Mas ele veio andando até nós. Ele vai até a sua igreja no centro da cidade, não é perto de onde ele mora, né? Para quem não é de Londrina, o Vista Bela é um bairro bastante distante, depende de uma capacidade de locomoção com transporte público, não é próximo do centro da cidade, né? E ele, assim, apesar dessa alteração, eu diria, morfo funcional que ele tem, ele ainda mantém a sua autonomia, sua independência, tá? Então, eu queria entender um pouco aquele encaminhamento que vocês fizeram para a institucionalização. A motivação principal, porque vocês usaram um termo aí nos slides, e aí eu vi ali que algumas pessoas não acompanharam toda a nossa apresentação, esse é um idoso de 81 anos, como o Cabreira falou, ele tem alguns problemas cardíacos, tem uma alteração renal instalada, tem uma artrose bilateral de joelho, com já uma interferência um pouco na capacidade de mobilização, mas recentemente teve uma queda, teve duas quedas, né? Na avaliação do IVCF 20, feita bem recentemente agora, né? Alguns meses, ele teve um score de 7, o que nos chama atenção para um risco de fragilidade, mas, ao mesmo tempo, como o Cabreira destacou, é um idoso que ainda mantém a sua autonomia no autocuidado e mantém atividades diárias, como a ida a uma igreja no centro da cidade, que é bem longe da sua moradia. com toda essa história e preocupada que eu entendi com a situação das quedas, principalmente recentes, a equipe achou por bem indicar uma possível institucionalização. Eu queria ouvir, e como eu já disse, o microfone que está na mão da Emily aqui à minha direita é sem fio, ele pode alcançar os membros da equipe que estão aqui atrás de nós, entender melhor qual foi o fator que levou mesmo a equipe a pensar em institucionalizá-los. Será que vocês poderiam ou a Emily mesmo quer complementar essa informação para nós? Na verdade, como eu disse, a gente estava aguardando dois membros importantíssimos da equipe chegar, que era a Lígia, nossa enfermeira, e a Andréia, que é a CS que o acompanha desde quando ele chegou no Vista Bela. Então, eu vou passar para a Lígia, para ela dar mais explicações sobre isso, que eu acho que ela vai falar melhor aqui. Boa tarde. a todos. Na verdade, a nossa intenção, quando a gente encaminhou ao CREAS 4, foi devido a essa preocupação com o risco de quedas, dele estar sozinho em casa, estar saindo sozinho, e maior risco para tudo, tanto ele poderia cair dentro de casa, como fora, e como será que ele faz a alimentação dele, como será que ele está preparando, será que ele está se alimentando adequadamente ou não, será que ele toma as medicações que são receitadas pela unidade. Então, a nossa preocupação era essa, para que o CREAS 4 talvez teria mais pernas que nós para tentar entrar em contato com o familiar, entrar em contato com pessoas próximas a ele, porque como ele mesmo refere para a gente que não tem nenhum parente, então a nossa preocupação é essa ali, aqui em Londrina ele não tem ninguém por ele, e nós da unidade, a noite, final de semana, a gente não tem como dar uma assistência maior, que é uma coisa que daí teria que ser uma família, uma instituição, então foi essa a nossa preocupação de estar entrando em contato e notificando ao CREAS 4 para que eles pudessem entrar em contato com outras pessoas, tentar ver se achassem algum familiar, que poderia se responsabilizar também por ele, de repente estar ajudando, de poder estar acompanhando, foi essa a nossa preocupação. Obrigada pela sua complementação. Eu acho que essa indicação é adequada, gente, nossa, esse indivíduo está muito melhor assistido, tanto do ponto de vista alimentar, de medicamentos, de controle de dados vitais, de segurança para a queda numa instituição, sem dúvida nenhuma. Eu acho que cabe a gente, como serviço de saúde, a indicação. Agora, eu acho que o exercício aí é dividir com o protagonista esta questão, que é isso que eu chamo da nossa limitação, e da gente aceitar, e fazer, a gente, como equipe de saúde, pude aceitar que, mesmo diante da gente, de nossas conclusões, que esse indivíduo devia vir para uma instituição, ele não quis. É mais ou menos o que acontece quando a gente quer ajudar os nossos filhos, eles querem fazer uma coisa, e a gente acha que pela experiência que a gente tem os filhos deviam fazer isso, está certo? Mas é importante a gente garantir a autonomia dos nossos filhos, porque isso é uma forma de crescimento, e é mais ou menos isso que acontece com os nossos idosos. Então, eu acho que é nessa linha mesmo que eu ia comentar. Você quer comentar alguma coisa? Cadê minha colega? Eu vejo... Eu concordo com o Cabreira, quando a gente escuta vocês, a gente já fica pensando, meu Deus, mas sozinho, e aí, se ele cair num final de semana, o vizinho vai perceber que ele não saiu de casa, é sempre uma preocupação muito grande esse contexto da sociedade, da solidão do idoso no envelhecimento. Mas eu penso exatamente na linha que o Cabreira colocou, e aí eu fico pensando nele, como a gente já comentou, um ex-morador de rua, alguém que se declara sem familiar, tomara Deus que o CREF, realmente consiga localizar alguém próximo dele, mas a gente também tem que contar com a possibilidade que talvez não consiga. Mas foi um morador de rua, por algum caminho, conquistou uma casa, o que nós já comentamos aqui, um grande tesouro na vida dele, e aí eu fico, às vezes, me colocando na posição dele de pensar assim, pera, agora que eu tenho a minha casa, agora que eu posso ouvir o meu radinho, como ele disse, a hora que eu quero, aí eu vou me trancar dentro de uma instituição de longa permanência, eu não quero ficar preso, eu quero conseguir continuar indo lá na minha igreja. E aí, bom, tudo bem, daí a equipe mostrou mesmo que sente, que quer respeitar os direitos dele, tanto que pensou, bom, então Londrina vai ter, ou tem recentemente, a opção de ter um centro dia público, onde alguns casais podem passar o horário comercial e depois retornam para a sua casa à noite e ficam na sua casa final de semana. Mas, pensando no contexto que a gente acabou de falar, o centro dia também não vai resolver para ele, porque a hora que ele for para a casa à noite, a hora que ele for para lá final de semana, a situação da opção por estar sozinho vai continuar na vida dele. E aí, eu penso que nós, equipe, temos que, de alguma forma, trabalhar com, assim, o nosso jeito de cuidar, né? Porque eu, até quando vi o caso, uma das coisas que eu marquei aqui que eu ia perguntar para vocês enquanto equipe, porque, aparentemente, pelo estado geral dos exames dele, tudo, apesar de estar lá instalado a insuficiência renal, ele toma os remédios corretamente, ele não está tendo descompensação do seu nível de saúde, então nós não temos um indicador grave de que ele está descompensando porque não está tomando os remédios, tá? Uma coisa que eu ia perguntar, ele tem algum sinal de desnutrição ou má alimentação? Porque, no caso, vocês não relataram nada, né? Isso. E, assim, se ele tem, Andréia, você lá nas suas visitas com ele, percebe algum déficit cognitivo, ou seja, alguma, assim, uma desatenção, uma perda de memória que possa nos alertar de que ele não é capaz de se autocuidar. Você consegue pensar isso como ACS? Eu acho que os ACS, gente, isso é uma coisa importante para a gente falar, tá? Eu quero aproveitar e agradecer o pessoal da quinta e da sétima regional que estão conectados conosco, o pessoal de Piracuara e de Palmital que está conectado conosco, além de outras pessoas que eu estou vendo que estão por aí, tá? Os ACS são pessoas chaves para dizer para nós, enquanto equipe, até que ponto aquele idoso, como é a vida daquele idoso no seu dia a dia, a sua capacidade de conversar, a sua capacidade de lembrar das coisas, a sua capacidade de se autocuidar, né? Então, acho que é muito importante a gente ouvir a sua percepção. Você quer falar com a gente? Fala lá. Pega o microfone e fala que o pessoal, todo mundo te escuta. Boa tarde a todos. Eu conheço o seu Paulo já faz quatro anos, que é o tempo que eu estou na UBS. E, assim, eu não percebo nele nenhuma falha de memória, eu percebo ele uma pessoa muito autonomia de si próprio, a alimentação dele, sempre que a gente conversa, ele procura se alimentar bem, dentro das possibilidades dele, porque ele é aposentado, tem um salário mínimo, mas, assim, ele é uma pessoa que sempre vai no mercado, compra a sua frutinha, compra o seu legume. Uma coisa que estava descompensando a pressão dele há um tempo atrás era que ele usava muito caldo quinoa, sazon, essas coisas, aí foi orientado a ele diminuir, porque para ele o que causava aumento da pressão dele era o sal, mas aí foi explicado para ele que não, que os condimentos que ele estava usando também fazia isso. Aí ele diminuiu bem, drasticamente, então eu acho que ele tem um bom entendimento e o seu Paulo é um senhor muito calado, ele sempre responde sim ou não, ele não é muita abertura para falar da vida dele, mas eu não vejo falha de memória nele, tudo que a gente explica para ele, ele compreende, lógico que a gente tem que às vezes falar duas ou três vezes, devagar, mas orientação para horário de remédio ele entende, as horas que ele tem que tomar, orientação para alimentação ele entende, então eu acho que ele tem uma autonomia muito boa, apesar da idade dele. Joia, muito obrigada pelo seu esclarecimento, tá? Eu só quero aproveitar ali, olha, duas pessoas que estão participando com a gente no bate-papo, colocaram duas dúvidas ali que eu acho que é vocês e a equipe que vão ter que nos ajudar, a primeira é se as quedas ocasionaram algum prejuízo a mais, assim, como que vocês sabem sobre a queda, se pode ter sido desencadeado por um perigo mesmo do ambiente dele e não das condições de saúde, tá? E a doutora Adriane Miró, que é nossa parceira aí nas discussões de saúde do idoso, né? Doutora Adriane, seja bem-vinda à nossa discussão, espero que aí em Curitiba não esteja frio, ela está perguntando sobre a avaliação do IVCF 20, que vocês relataram um score de 7, né? E ela pergunta quais domínios vocês identificaram como mais afetados, porque, para quem não conhece, só vou falar rapidamente, o IVCF 20 é uma proposta de escala de avaliação do idoso, foi instituída pela CESA já há dois anos, eu acho, né, doutora Miró, e ele propõe uma avaliação integral do idoso em várias dimensões, em vários critérios, tá? Então, desde 2017, ela está lá me informando, tá? E aí, é importante que a gente consiga entender porque o score dele foi 7 num score máximo que seria de 20, quais foram as dimensões mais afetadas na avaliação de vocês, você pode falar sobre isso? Até se eu estiver errada, Andréa me corrige, mas a primeira queda dele foi na rua, né, então a primeira queda, pelo que ele relatou, ele estava andando, acho que provavelmente ou indo para a igreja dele, para o mercado, alguma coisa assim, e caiu. Na segunda queda, que foi pouco tempo depois, ele disse que caiu da cama, então ao tentar levantar, ele acabou tropeçando, eu acredito que ele tenha tropeçado num tapete que ele tem na beirada da cama dele, quando a gente fez a visita a gente verificou, e teve essa queda, tanto é que quando nós fomos lá visitar ele após a queda, a gente viu que tinha aquele, era o único tapete da casa, que tinha aquele tapete na beirada da cama, a gente orientou ele, olha, vamos tirar esse tapete daqui, pode enroscar o pé e tal, a casa dele não é uma casa muito grande, de muito espaço, a gente percebe que ele tem bastante coisas acumuladas, mas eu acredito que nada que possa influenciar mesmo na queda, a não ser a questão do espaço para deambular, mas até isso a gente orientou ele a deixar o corredorzinho ali mais livre e tal, então a primeira queda foi na rua, a segunda foi da cama, em relação ao IVCF 20, aonde ele mais pontuou foi na questão da mobilidade mesmo, tanto é que ele pontua na idade, na auto-percepção da saúde, que ele acha que, ele diz para nós que acha que a saúde dele está regular, ele falou, não está muito ruim não, mas está regular, depois na questão das AVDs não pontuou nada, cognição também não, humor também não, para pinça, ele tem um pouco de dificuldade de elevar os braços acima dos ombros, para pinça não, perdão, para mobilidade, isso, ele também pontua para nós no tempo gasto de velocidade da marcha, porque ele anda devagarzinho, devido a todas essas complicações dele, ele diz que não tem, que não impede ele de realizar nenhuma atividade, esse problema que ele tem na marcha, que não impede, que ele faz com um pouquinho mais de dificuldade, mas não impede, e que ele teve duas ou mais quedas, então, na verdade, a questão da marcha até o que pontuou no IVCF 20, foram as quedas. Bom, ali, uma colega perguntou que a queda, até que ponto as quedas não tem a ver então um pouco com essa instabilidade do joelho, a Laina pergunta aqui, a professora, a doutora Adriane coloca ali também a questão da verificação da APA, porque a alteração, a oscilação da APA de quando a gente está deitado e quando você se põe em pé, que é a questão da hipotensão postural, que talvez possa ter uma relação com essa segunda queda que foi exatamente nessa situação em que ele estava deitado, foi levantado da cama e caiu, uma hipótese, além da instabilidade do joelho, seria a hipotensão postural, eu acho que a gente tem que pensar nessa possibilidade, sim, e aí, a gente faz um teste de verificar a pressão do indivíduo deitado e logo na sequência em pé e ver a variação que essa APA apresenta nessa situação, tá, e eu penso, gente, que essa questão da instabilidade postural, aí eu vou falar um pouquinho como enfermeira e deixo aqui o médico e a fisioterapeuta ao meu lado rebaterem como quiser, né, como a gente disse, as artroses são, assim como outras demências, outras doenças do envelhecimento, uma consequência do envelhecimento, né, em algumas pessoas, em outras pessoas, elas são agravadas por outros fatores associados, tá, e a nossa grande meta mesmo, porque muitas vezes, como a gente já viu, ele teve a pontuação da possibilidade, a opção, né, foi lhe dado, dado, entre aspas, a opção de entrar na fila para a artrose, perdão, para a colocação da prótese, né, mas isso não foi viável, não tem como a gente saber agora o que aconteceu, mas não foi viável, né, então agora eu penso que a gente tem que trabalhar, sim, com a seguinte situação, a equipe já indicou que ele, colocou ele na fila para obter bengalas, né, de quatro apoios, isso é um acessório importante, a gente tem que orientar outros acessórios de apoio na medida em que ele precisar, tanto para andar dentro da sua casa, quanto fora da sua casa, né, além disso, existem alguns estudos que trabalham com a questão da dor articular e que colocam que exatamente para idosos em que você tem uma contraindicação, como o professor Cabreira já falou, de alguns analgésicos, tá, que se você fizer um tipo de analgesia local, alguns estudos trabalham até com aplicações de pomadas analgésicas ou pomadas de arnica, que a longo prazo, em alguns casos, não são estudos de caso controle, que são maior rigor científico, mas parece haver uma diminuição do relato da dor, tá, agora, de qualquer forma, gente, o mais importante é o que a equipe da UBS já fez, e eu acho que o professor Cabreira apontou bem, é muito importante a questão de nós também, enquanto equipe de atenção primária, acreditar nas nossas intervenções, que tipo de exercício ele pode fazer para fortalecimento dessas forças, da força de membros inferiores, de região lombar, de abdômen, que tipo de orientação a gente pode dar, de acessórios que ele pode usar dentro de casa e fora de casa para prevenir a queda, tá, que eu acho que a gente tem que investir em algumas tentativas de intervenção local para o controle dessa dor, né, eu já tive situações de pessoas próximas em que a aplicação de pomadas manipuladas de arnica sem alta concentração, tem que avaliar bem a sensibilidade da pele do idoso, aliviou a dor muito aguda que a pessoa tinha, tá, essas dores de artrose em alguns períodos da doença elas são mais intensas de manhã com a movimentação, com o passar do dia, a dor em si às vezes diminui um pouco, mas a instabilidade não, então nós temos que sempre trabalhar com esse idoso que toda vez que ele for mudar de posição, for ficar em pé, ele sinta bem a sua estabilidade, se apoie para depois sair caminhando, né, porque a estabilidade de membro inferior, se ele vai muito rapidamente, realmente é um risco de queda grande, tá, e em verdade eu quero de novo parabenizar, tá, colega CESC que está aqui com a gente, né, a equipe que está aqui com a gente, vocês têm uma avaliação completa do idoso, não é um idoso com sinais de déficit cognitivo, não é um idoso com estado nutricional de risco, é um idoso que desenvolve atividades até instrumentais, sai da sua casa sozinho, então, por mais que o nosso coração queira colocá-lo sobre os cuidados de uma boa instituição de longa permanência, eu acho que nós vamos precisar respeitar a autonomia dele e ajudá-lo a manter a qualidade de vida onde ele está na casa dele, né, é um desafio, a gente vai para casa na sexta-feira, né, Lígia, rezando pelos nossos velhinhos para encontrar todo mundo vivo na segunda, mas é também uma decisão de respeito à liberdade e à autonomia do indivíduo acima até do que a gente considera tecnicamente talvez o mais adequado para as queixas de saúde que o indivíduo tem, né, minha sugestão como enfermeira e que trabalha aí próximo da área do envelhecimento, tá bem, mas eu queria passar a fala. Eu também, eu acho que, você viu que essa discussão, ela foi sedimentada e ficou, assim, eu acho que vale a pena a gente fixar alguma coisa. Primeiro, quando alguém fala o seguinte, como é que é a cabeça desse indivíduo? É importante avaliar a cognição, porque com um padrão de cognição adequado, a gente consegue estabelecer uma outra estratégia. A outra questão, como é que ele perde os sintomas depressivos, que é uma outra questão importante, e a questão nutricional? Então, vocês viram que são três elementos que dão condição para o indivíduo, para que a equipe até saiba usar as estratégias adequadas. E depois, todo mundo aqui, inclusive o pessoal que está nos assistindo, ficou preocupado com as quedas, que eu acho isso extremamente importante, você viu? Que o que faz diferença, eu estou com um coração muito ruim, eu estou com um rim muito ruim, eu estou numa situação sócio-afetiva, não tão muito boa, mas o que vai realmente atrapalhar a minha vida vai ser a queda, né? E aí, como foi bem colocado até por vocês, das quedas serem fatores relacionados ali adentro de casa, situações de obstáculos dentro de casa, e a doutora Adriana coloca uma coisa muito importante da questão da hipotensão postural, quer dizer, que deve ser enquadrada em toda avaliação de paciente idoso, né? E, gente, e não vamos esperar, não vamos esperar a consulta médica gerar essa demanda, eu acho que a equipe da UBS tem que ter essa estratégia de medir e deitar de sentado, por quê? Porque, por exemplo, para esse indivíduo ter o coração batendo razoavelmente, ele precisa de medicamentos que vão abaixar a pressão, medicamentos que vão fazer o bloqueio dos receptores, e precisa desse tal do furosemida, que é o lasix, que todo mundo sabe que faz muito xixi, mas tem que fazer porque o rim está fraco, só que isso em algum momento, né? Pode estar gerando hipotensão postural e pode ser esta hipotensão postural que tenha gerado a queda. Então, eu concordo plenamente da necessidade de se colocar a questão da hipotensão postural nessa questão. E uma outra coisa que a doutora Adriana também coloca, também, é a questão do uso do anti-inflamatório. Vocês viram que ninguém aqui está achando, daqui para frente nós não vamos poder solucionar o problema desse indivíduo dando o anti-inflamatório. Nós vamos ter que fazer uma analgesia, se esta é a coisa prioritária, de uma outra maneira como a professora Amara colocou. Então, eu acho que do ponto de vista clínico, vocês vejam que não está na mão da consulta médica, gente. Esse caso é um caso interdisciplinar que a gente tem que entender como é importante isso. Vou aproveitar também para convidar todo mundo para participar do Sul Brasileiro de Geriatria e Gerontologia lá em Curitiba, gente. O nosso Estado está recebendo o Sul Brasileiro, está organizando o Sul Brasileiro, o pessoal da Comissão Científica está muito preocupado em oferecer um congresso bem bacana para todo mundo, para todo mundo que atende idoso se sentir valorizado. Então, nós vamos discutir muitas coisas, vamos discutir caso clínico, mas vamos discutir também queda, vamos discutir demência. Então, é um convite que eu faço para todo mundo conversa com a sua secretária de saúde, conversa com o prefeito, conversa com a vizinha, vamos tentar fazer um jeito da gente frequentar lá o Sul Brasileiro. Está bom? Está aí o convite. Então, só para reforçar, o Sul Brasileiro está previsto enquanto data lá nos dias 25, 26 e 27 de julho. Entrem lá no site da SBGG Paraná, lá tem o link, ou entrando mesmo o Sul Brasileiro 2019, aí vocês vão ver a questão da data para inscrição, para trabalhos, tudo isso. E eu penso, novamente, quero reforçar, aquilo que o Cabrera falou que muitas vezes a gente fica assim, vou brincar agora com ele que é médico, com a doutora Adriane que está ali online, torcendo para trocar o médico da UBS para ver se outro médico vem e traz um remédio milagroso. E, na verdade, a solução para as questões dos idosos não está nos médicos, nem sempre está só com eles, mas está com certeza com a orientação fisioterápica, está com as ACS na observação desse idoso, de qualquer alteração que ele possa ter na sua rotina do dia a dia para alertar a equipe, tem algo errado, está na equipe da enfermagem que toda vez que vê-lo precisa lembrar que nós temos que fazer uma verificação desse nível pressórico, o quanto possível ele deitado e depois ele sentado, e o conjunto dessas intervenções e avaliação é que vão garantir o máximo de independência e manutenção do seu Paulo lá no espaço da casa dele onde ele se sente bem. E nessa língua, essa equipe da UBS queria colocar para nós ainda alguma dúvida, alguma questão, querem colocar? Na verdade, eu queria colocar até uma angústia, que, por exemplo, ali o pessoal está falando da questão da hipotensão postural e da questão da instabilidade de joelhos e tal. A hipotensão, na verdade, nós fizemos a verificação, no momento que foi feito não teve alteração. Durante as visitas, a todo momento ele se levantava para pegar o remédio, mostrar o remédio que ele estava tomando, para mostrar alguma coisa, a gente pediu para ele mostrar para nós qual foi o almoço dele. Então, assim, a todo momento ele se levantava, se sentava, não tinha nenhum sinal de vertigem e tal. E tanto que, a primeiro momento, eu pensei de encaminhar ele para a hidroterapia. E ainda perguntei para ele, o senhor tem algum problema no coração? O senhor tem falta de ar? Ele falou que não. Ele falou, não, não tem nada. nada. Daí, depois, investigando o prontário, a gente viu que ele tinha esse diagnóstico. E daí, cancelamos o encaminhamento para a hidroterapia. Na verdade, eu acredito que seria importante fazer um acompanhamento de mais rotineiro dessa hipotensão ou da pressão arterial, mas a nossa unidade é uma unidade com 18 mil habitantes para uma fisioterapia. é uma unidade que tem muita gente e tem uma porcentagem de vulnerabilidade muito grande, enorme, e são 99% usuários SUS. E daí a gente fica... Vamos fazer um comentário como você colocou a questão da parte da hidroterapia, né? Você veja que o indivíduo que tem insuficiência cardíaca, que tem pouco esforço, e junto com isso, com dor no joelho, ele certamente tem uma sarcopenia, que é um músculo muito pequeno, principalmente na coxa, né? E você vê que quem dá estabilidade para o joelho são esses músculos da coxa. Eles que dão um joelho firme ou não. Quando você descreveu o joelho dele, né? Então, assim, eu tenho a impressão que ele cai muito por falta de músculo para segurar ali, né? Então, assim, como é importante também a gente buscar um aumento muscular, mas realmente eu reconheço que é difícil da gente estar propondo atividades para ganho muscular, né? Para um indivíduo como ele. E no momento que a gente foi, que eu fiz a análise do raio-x, porque eu esperei para ver o raio-x antes de eu fazer alguma orientação para ele, né? De prescrever gelo ou alguma coisa, até falei para ele, olha, não faz o gelo, porque a artrose, o gelo, ele vai piorar. Então, assim, quando nós vimos, eu fiquei preocupada um pouco com a questão da fratura que ele apresentava em L5 e no quadril, eu queria mandar ele para a hidro, até por conta dessa questão de que não tem impacto e ele teria um fortalecimento muscular mais seguro, não deu, aí mandamos ele para a fisio-motor, mas, assim, na hora, a gente fica meio sem saber o que fazer, porque para eu passar para ele algum exercício, eu tentei, falei, vamos começar de pouquinho e a gente vai evoluindo de pouco em pouco. Para passar para ele, para ele fazer um exercício desassistido, porque ele não mora sozinho e, de repente, fazer um exercício errado ou com uma carga que ele não deveria, né? E daí, na hora, e foi isso até que chamou a atenção no caso, falou, a gente quer fazer várias coisas, mas a gente se depara com a dificuldade dele morar sozinho e talvez não conseguir fazer da melhor forma. Realmente, eu acho que, assim, essa é uma realidade difícil, né? O acesso a algumas terapias não são simples de um modo geral. Eu penso que é um desafio mesmo para os fisioterapeutas, tá? Eu sei que tem alguns fisioterapeutas ali vinculados, né? A gente, nós, que trabalhamos com a área de envelhecimento, sentimos muito a falta de uma equipe multidisciplinar mais ampla e mais numerosa para nos ajudar na assistência aos idosos, tá? Eu vou fazer uma provocação para vocês agora, porque, recentemente, eu estive numa pré-conferência da Municipal do Idoso e nós tivemos lá na equipe que discutiu a questão da assistência à saúde, algumas propostas, entre as propostas que vão para o dia 16 de maio na Conferência Municipal do Idoso aqui de Londrina, é o aumento do número das equipes dos NAFs e da multidisciplinar ou multiprofissional, sei lá, né, os termos que o queiram, ao nível da atenção primária, porque a gente realmente entende que esta é uma demanda que o envelhecimento está trazendo e que, infelizmente, muitas vezes as secretarias não conseguem propor um caminho de intervenção, eu penso que a gente está, assim, cada vez mais tendo claro que os problemas dos idosos não são só hipertensão e diabetes, né, porque como a Emily mesmo disse, não, ele falava para nós que não tinha problema no coração nenhum, né, é porque realmente como o Cabreira já citou, a medicação está perfeita e isso não está trazendo sintomas para ele, não é isso que está afetando hoje a qualidade de vida dele, né, então, a doutora Adriane está ali colocando algumas dicas para a gente ter os parâmetros para definir a sarcopenia, né, ela está lembrando de uma medida simples, que é a medida da panturrilha de 30... Você não lembra? Quer falar? Não, o doutor Cabreira está perguntando aqui para a Emily qual foi a medida da panturrilha, ó, então, vejam, eu escutei aqui, vou contar para todo mundo que os dois estão fofocando, tá, que a medida da panturrilha do Paulo foi maior que 31, então, apesar da gente, né, estar aí numa situação bastante preocupante ortopedicamente falando, ele ainda tem condições mínimas de funcionamento de membros inferiores, então, Emily, eu acho que nós fisioterapeutas, vocês fisioterapeutas, junto com os preparadores físicos e todas as pessoas vinculadas a essa área, precisamos começar a desenvolver exercícios que sejam viáveis de fortalecimento muscular, que os idosos possam fazer, inclusive, deitados, às vezes, nas suas camas e que possam fazer com segurança para a gente preservar ao máximo a força muscular e o quanto possível a massa magra, que é os músculos que esses idosos têm, porque o joelho vai incomodar, o joelho está instável e nós não temos mecanismos de correção disso, mas enquanto os músculos ainda conseguirem mantê-lo bem, é a chance que nós temos da autonomia e da independência dele, tá? Então, assim, é mesmo fazer um esforço, reunir lá os professores e todo mundo para pensar como manter que exercício um idoso pode fazer no seu domicílio com o menor risco possível de queda para manter a sua força muscular, tá? É um desafio, mas, de novo, eu quero dizer, gente, infelizmente ou felizmente, nós, os profissionais da área da saúde, precisamos ir aos nossos meios políticos possíveis, às conferências do idoso, à conferência de saúde dos seus municípios e provar a necessidade destes, da equipe multiprofissional na atenção primária, inclusive para atender idoso, né? Porque a gente vê que os fisioterapeutas ficam desesperados, não sabem se vão para os neném encheadores para que lado eles vão e os idosos se multiplicam e muitas vezes ficam sem a devida assistência, mas eu realmente acredito que há orientações, você já fez algumas, Relatou, inclusive, no caso, orientações que a gente pode fazer desde nutricional, dele manter a qualidade de ingesta dele, a equipe tem uma preocupação com a preoscrição do cálcio, né? que pode ter uma relação com essas fraturas encontradas no raio X, aí nós temos que avaliar, essas fraturas são antigas, a imagem é de uma fratura recente, porque se fosse recente, a gente teria mais dor, né? Se é uma fratura muito antiga e a imagem é, pode mostrar isso para o médico e para nós, né? A gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, mas nós temos que acompanhá-lo quanto ao risco da osteoporose e a ocorrência de outras fraturas como essas, né? Mas ao mesmo tempo que acompanhá-lo manter a orientação, muita proteína, uma alimentação adequada, como vocês já falaram que fazem, o exercício possível e todas as formas possíveis de apoio e suporte na deambulação dele, né? Desde a bengala que vocês já sugeriram até outros apoios e outras estratégias de deambulação. Eu acho que é isso. Eu acho que nós já estamos com o nosso tempo já quase uma hora e quinze, né? Não sei se alguém mais teria alguma dúvida ou o pessoal que está aí vinculado conosco através do bate-papo. Se não, a gente, da nossa parte, penso que a gente poderia ir encerrando esse caso, enquanto vocês pensam, tá? Se entrar outra pergunta lá, a gente volta. E eu quero convidar vocês o nosso próximo a nossa próxima discussão online aqui na segunda opinião na saúde do idoso vai ser dia sete de junho, tá? Uma coisa que é importante vocês entenderem, nós temos aí uma organização da rede da telemedicina e telesaúde, nós precisamos cumprir rigorosamente o horário, então, às quatorze horas nós estaremos começando, tá? E a gente espera que realmente outros municípios vinculados às suas regionais ou principalmente os municípios e os serviços de saúde vinculados aqui à 17ª Regional de Saúde que está mais próximo de nós aqui, né, em Londrina, estejam organizando casos, enviem para nós, como eu disse, através da regional e através do SISMEPAR, nós vamos a cada mês discutir um caso enviado, nós não temos tempo para discutir muitos casos numa tarde, mas um caso bem discutido acho que pode ajudá-los em outras situações parecidas, tá? E nós estaremos aqui desta forma, conectados dessa forma, vão nos ajudando a divulgar isso, essa estratégia de discussão de casa é para que a nossa discussão possa chegar nos serviços, nas casas, nos consultórios, onde vocês têm uma boa conexão de internet para estar conosco, tá bem? Bem, parece que a gente mais ou menos falou o que era principal, eu queria agradecer de novo e vou encerrar agora a nossa conexão, em alguns minutos os nossos técnicos interrompem a nossa ligação, agradeço de novo a presença de todos vocês, né, foi muito bom ver que outros regionais se ligaram a nós, é muito bom saber que a doutora Adriane lá em Curitiba também conseguiu se unir a nós, nos ajudem a divulgar essa estratégia, essa estratégia, não é só para quem está aqui dentro da sala, mas é para todo o Paraná, a gente espera cada vez mais pessoas, ok? Bom fim de tarde a todos, bom final de semana, afinal, hoje já é sexta-feira. e aí e aí Obrigado.